Fala galera, tudo bom? Bom dia, aqui Figueiredo falamos novamente. Estamos aqui na Câmara Municipal dos Vereadores. Está vendo esse monte de ofício aqui? Isso aqui é diferente a filmagem que a gente fez ontem lá na Rua Esperança, na Rua Sinha Moça. E a gente está trazendo aqui para todos os 55 vereadores e contamos com a ajuda deles para ver se alguém consegue pelo menos ajudar a gente a agilizar o processo das obras. E sendo bem claro, se aparecer alguém em um momento de campanha que fez alguma coisa, uma coisa do gênero, está tudo aqui nos ofícios, quem fez foi a gente. Então eu vou agora deixar com eles. Se nenhum deles responder, a gente vai direto para o MP mesmo. Não tem jeito, é um dos caminhos que a gente tem que percorrer a grande maioria das vezes. Mas eu acredito que eles vão estar dando atenção porque são muitas demandas da nossa região sem solução nenhuma por conta da nossa prefeitura que também deve estar cheio de trabalho. A gente também não pode estar jogando só a culpa lá. Mas é isso, vamos estar entrando aqui logo logo. A gente passa como é que vai ser para vocês, tá bom? Obrigado. Obrigado. Estou aqui com o Diego, ele vai levar lá os documentos para a gente, né? O trabalho de ontem. Olha a fila que está aqui hoje, ó. Hoje tem trabalho aqui na cama, né mano? Não é não? Hoje tem um pouquinho eu acho, meu. Um pouquinho encher. Fala galera, tudo bom? Rico Guineiro falando novamente. Acabamos de sair daqui da Câmara, deixamos aproximadamente 55 ofícios, um para cada vereador daqui da nossa Câmara Municipal, tá? Apresentamos todas as demandas que eram necessárias. Fizemos também, né? Um encaminhamento para todos. E se a gente não tiver resposta, infelizmente, né? Infelizmente, talvez, né? A gente vai ter que apresentar isso também com o MP. Porque se não resolve aqui, se ninguém dá atenção aqui para o problema da população, então o MP é o que a gente faz as pessoas fazerem o trabalho delas, né? Isso é até uma vergonha falar isso, né? Que a gente tem que apelar para o Ministério Público, para as pessoas que estão aqui, que ganham super bem, inclusive, e fazer o trabalho delas. É, olha, é inadimissível a situação dessa, pensando que a gente que paga o salário deles, e a gente tem que pedir, pelo amor de Deus, pague em joelho, para os caras verem a demanda da nossa população e poder ajudar. Só no Brasil, que é pra vocês. Então, gente, só para concluir aqui, então, compartilha tudo esse vídeo, tá? Bom, eu acredito que a gente tem que ter esse pensamento de poder chegar em cima, e poder passar a cuidar, né? Pela profissão da doença, pelo amor de Deus, para mim, para você. Tchau, tchau.